Ela precisa de ajuda Pode descer Olá, você se perdeu? Acho que sim, um pouco E você? Sim, mas só um pouco, como você Isso quer dizer que você sabe onde ir? Não muito, ainda não Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe Ele me disse para seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse Ele disse que esperaria Então comecei a descer pela trilha Só que vi uma borboleta Corri para pegá-la e me perdi Você e seu pai Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas Então precisamos ir para o leste Vamos Vou te levar até em casa E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta Não podemos ir para casa Por causa do rei dos lobos e sua matilha Não há reis entre os lobos Tem, sim E você já ouviu? Sim Quer dizer, não De trás de uma árvore Ele era gigante, com os olhos imensos e presos colossais E era horrendo demais Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso Assim como os reis Vamos Eu te ajudo a subir Ufa! Lobos! Rápido! Esconda-se! Oeste 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 Tchau, tchau. Você já pode sair. Nossa, quanta coragem. Nem meu pai conseguiria fazer isso. O meu poderia fazer muito mais. Vamos. Massacrado por alguma coisa com garras imensas. Olha, tem alguma coisa ali. Espere aqui. Não se aproxime. Mas... Nada de discutir. Fique aqui. Preciso ver uma coisa. Hum... Inflamado, mas ainda úmido. Ele morreu há pouco tempo. Lábios separados e entreabertos. Foi mordido pela língua. Dor imensa antes da morte. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa o levantou e o jogou contra a árvore. Alguma coisa arrancou a perna dele? Não. Parece ter sido mastigada. Pega! Que horrível! Fique ali. E feche os olhos. O que é isso? A medula sumiu. Interessante. Tudo aponta para um demônio. O que aconteceu com ele? Ele... Sofreu uma queda. É claro. O rei dos lobos pegou ele. Onde é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o rei dos lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prata. Mas sei preparar óleo para a lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de cousa? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com cebo, pequena cicuta, fígado de lobo e vígigo. O monstro sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai. Foi meu tio. Tio Vesemir. Lobos! Esconda-se! Rápido! Eles foram embora! Pode sair! Você cortou eles pra valer! O Rei dos Lobos ficará zangado! Está morto! Mais um porco aqui! Deve haver um acampamento humano por perto! Os pais costumam enviar seus filhos para seguirem os doces? A barriga está coberta de sangue! Foi aberta por garras! Não foram lobos que fizeram isso! Por aqui! Pela caverna! Você vai na frente! Está um pouco escuro! Está com medo? E você? Não! Eu também! Por quê? O Rei dos Lobos! Você acredita em mim agora? Acredito! Esconda-se! E aí? Eu acho que isso! E aí? Nossa, você acabou com ele. Nunca vi nada como isso na vida. Menina, pode sair agora. Vamos! Não, não, não. Tem ataduras em casa, bebida alcoólica. Ele me feriu com as garras, infelizmente. Não tenho, senhorita, mas meu senhor é um homem poderoso. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes deem uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Leve-nos ao seu filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL